Oi, bebê! Então, hoje eu tô aqui pra gente te estimular um pouco a imaginação e a criatividade. Eu vou contar pra você cinco brincadeiras picantes pra fazer com a tua parceira. Então, vem comigo e presta atenção em tudinho que vai ser muito útil pra você. Então, meu nome é Juliana, ou Juju. Eu sou uma das fundadoras da Sex Lux Academy. E a gente tá aqui, eu e a Cici, pra ajudar você a conquistar, conversar, transar gostoso com aquela gata que você tanto deseja. Então, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal pra ficar por dentro de várias dicas interessantes. Então, vamos pras brincadeiras? A primeira brincadeira picante é a brincadeira de provocar, deixar a gata morrendo de vontade antes do encontro. Não, mãe, de nude, está bom, bebê? Combinado? Você vai mandar mensagens que vão estimular. Ela vai ficar com vontade. Nossa, o que vai ter à noite? Ela vai ler com a mensagem, vai dar aquele arrepio. Então, o que é uma coisa legal que você pode fazer? Você vê uma cena de um filme, assim, por exemplo, agora que tá em alto 3,65, ou também se gostar de 50 tons. Você pega uma partinha da cena, você pega e manda, assim, pra ela, olha, gostei dessa cena. Que aí, o que você acha da gente? Fazer alguma coisa à noite? Ou você mandar um áudio falando, nossa, eu comprei aqui um negócio. Daí, você vai comprar, por exemplo, alguma coisa sexy, chato, morrendo de vontade de experimentar com você. Mas eu só vou te mostrar à noite, quando a gente se encontrar, sabe? Fazer essas pequenas brincadeirinhas que vai... Nossa, ela vai ficar lá, meu Deus, o que você vai estar esperando? Já vai dar aquele tesão antes de você se encontrar. Ou, ai, coloca aquela lingerie lá, diferente, que eu vou adorar, sabe? Umas coisas assim, pra mulher ficar com o tesão só subindo. Aí, depois, na hora, vocês dois só aproveitam. Agora, vamos para a dica número 2. O número 2 é fazer aquela massagem gostosa com a gata vendada. Mas por que a venda? Quando a gente venda a pessoa, os outros estímulos, outros sentidos, ficam bem mais aguçados. Tá, você vai falar, não, mas eu não tenho vindo. Calma, calma, que a gente tá aqui pra solucionar seus problemas. Você pode pegar um pedaço de... um pedaço assim de paninho, ou assim, nossa, uma gravata também é muito legal. Se você quiser fazer uma coisa mais hard, você pega, benda a guria com uma gravata, e amarra as mãos delas assim pra cima, sabe? Daí, ela vai estar todinha disponível pra você degustar e fazer várias brincadeiras com ela. Uma que eu acho, nossa, acho uma coisa tão barata e tão simples e dá pra... Não é bom nem pensar, né? Pega um gelozinho, deve ser um copo d'água, sabe? Deita ela, olha, dita ela, venda, amarrada. Daí você pega o gelo, primeiro você passa na tua língua o gelo. Você paga a língua gelada e começa a passar assim no pescoço dela. Nossa, já vai daquele arrepio. Daí depois você pega, sobe, dá aquele beijo. Aquele beijo com vontade, por favor. Beijo bem, já tem até beijo no canal com dicas de beijo. Qualquer coisa, vai lá ver pra não fazer errado no beijo. Então, né, você tá lá com o gelo, dá aquele beijo assim. Ou você pode também pegar a pedrinha de gelo e passar assim, nossa, parte de nuca e dorsal. Só cuida pra não ficar pingando muito, né? Mas você pega o gelo assim, passa, faz aquele caminhãozinho com o gelo. E o gelo, né, vai dar aquela sensação de frio. Daí, tua boca, tua língua é quente, né? A saliva liga quente, você passa aquela língua pra tirar a água do gelo. Meu Deus, nossa, aquele negócio arrepia tudo. Arrepia, excita, então. Faça a brincadeirinha com o gelo, com ela vendada. Que, meu bem, você vai se dar bem depois do sexo. Vai ser um sexo gostoso. Vamos lá, então, pra mais uma dica. Dentro dessa brincadeira mesmo da venda. Sabe aquelas pastilhinhas, assim, são umas lâminas mentoladas? Que você já deve ter pensado, pra que que serve isso? Então, ela é muito boa pra fazer sexo oral. Então, a guria tá lá vendada. Você pega isso daí, você deixa na tua boca. Se você beijar, assim, perto da virilha e os lábios, se dá uma beijadinha, uma chupadinha com essa lâmina. Depois se assopra, meu bem. Sua gata vai se contorcer inteira. Então, vai fazendo essas brincadeiras. Venda, e vai, gelo, essas pastilhazinhas. Ou você pega aquele óleozinho bem gostosinho, assim, faz uma massagenzinha nela. Toque, explore o corpo da sua parceira. Já falei várias vezes, o nosso corpo inteiro orgástico. Então, proporcione essas sensações diferentes. Que, nossa, vai ser uma preliminar incrível. Então, nossa, essa brincadeira aí de vendar é pratique, bebê. Só escofar o pratique, que você não vai se arrepender, vai ficar muito grato. Bom, agora vamos para a terceira brincadeira picante. É uma que vai brincar de estimular o paladar. Você faz assim. Vocês estão lá, de roupa, bonitinhos. Aí fala, vamos fazer uma brincadeira? Daí você vai, você já vai ter separado umas comidinhas. Por exemplo, um chocolate, uma fruta, alguma coisa assim. Daí você pega, vai vendar a sua crush e brinca assim, ó. Eu vou te dar uma coisa na sua boca. E você vai ter que saber. Se você acertar o que é, eu tiro uma parte da roupa. Mas se você errar, você tira uma parte da roupa. E vou fazendo essa brincadeirinha, sabe? E o que é legal também? Você, por exemplo, pode pegar, por exemplo, chocolate meio derretido. Pouco de doce de leite. Daí você pega, por exemplo, coloca assim no seu dedo. Daí você já faz aquilo. Estimula a boca dela, sabe? E vai brincando. E se você se pega naquela dúvida, o que é alimento afrodisíaco? No curso da Sex Lux Academy, tem um módulo só sobre alimentos afrodisíacos. Inclusive, tem alguns alimentos que ajudam sim. Tem algum problema de ejaculação, de não ficar muito ereto. Tem alguns alimentos que ajudam. Daí você pega, usa esses alimentos afrodisíacos. Com essa brincadeira, meu bem, é bem interessante. Então é aquela coisa. Explore o paladar da sua crush. Daí ela tá lá vendo. Daí já faz essa brincadeirinha. Cada um vai tirando, vai tirando. Quando vê, vocês dois vão estar na cama fazendo aquele cardio delicioso. Agora vamos para a quarta brincadeira. E nove, saia do convencional. Não fique sempre naquela mesma coisa, naquela mesma coisa. Vai no sexy shop, gente. No sexy shop tem tanta coisa divertida, nossa. Uma dica que eu vou falar do sexy shop. E que, nossa, se compra um bullet. Um bullet é aqueles vibrador clitoriano e um lubrificante legal. Daí você pega e fala, olha, hoje eu vou te fazer uma massagem especial. Daí você vai, tão lá, se pegando. Daí na hora do oral. Quando você for fazer o oral, você pega, passa o lubrificante. Deixa o bullet no clitoris. Meu Deus. Essa guria vai se contorcer inteira. Então faça algo diferente. Ou compre só um gelzinho, um lubrificante. Outra coisa também legal são aqueles anéis penianos. Você pega, você usa. E tem uns que eles têm um vibradorzinho em cima. Daí, enquanto vocês estão lá no sexy. Além dele, do anel peniano, ele até ajuda pra retardar um pouco a ejaculação. Aquele negocinho fica vibrando o clitoris da menina. Gente, é uma delícia. Outra coisa pra inovar é, ah, vamos adiando um hotel diferente. Num hotel que é mais temático. Ah, por exemplo, um hotel de sadismo, masoquismo, assim, BDSM. Tem uns que é coisa de oriente, assim, sabe? É muito legal. Não fica sempre naquela mesmice. Fazer uma coisa diferente. Tem umas calcinhas vibratórias. Imagina, você dá uma calcinha vibratória pra ela. Daí você vai num restaurante e começa a brincar. Além de calcinha vibratória, tem os vibradores por aplicativo. Esse é o investimento um pouquinho maior, né? Daí seria mais pra algum presente, numa data especial, por exemplo. Daí vocês estão lá na rua, nesse praia lá, começam a mexer no vibrador no aplicativo. Nossa, muito divertido. Muito legal. E pode ter certeza que ela vai amar esse presente. Mas antes de falar pra você qual a quinta brincadeira, eu quero lembrar você, meu bem. Já se inscreveu pro canal? Só se inscreve aqui pra você ter todas as atualizações. Ficar por dentro de tudo que a gente for falar. Se inscreve aqui, bebê. Você não vai querer ficar fora do sorteio dos 5 mil inscritos pra jantar comigo e com o Cici Toniolo. E essa mentoria especial vai ser mais especial ainda se você, além de ser inscrito, for aluno da Sex Lux Academy. Então, bebê, se inscreve aqui. Não vai se arrepender. Agora vamos para a quinta brincadeira. Nossa, essa brincadeira é muito boa. Espero que você tenha anotado todas. Porque, olha, você vai poder se divertir com a sua parceira ou várias vezes, assim. Cada dia é uma coisa, vai? Você vai ficar na mente dela, bebê. Se você seguir essas dicas da Sex Lux, você vai ficar na mente dela. Não vai ser só mais um que ele sexe mais ou menos, aquelas diferenças mais ou menos. E a quinta brincadeira é qual que é? É muito simples. Você tem cartilhas no Sex Shopping ou você pode, inclusive, confeccionar em casa. Você escreve uma coisa assim. Lamber, beijar, fazer massagem. Aí você coloca num potinho. E o outro você coloca a parte do corpo. Nuca, aqui na parte dos peitos, abdômen, bumbum, coxa, virilha, pés. Só não vai colocar, por exemplo, a vagina, parte do pau. Não. Essa parte você deixa pra depois. Agora é só pra começar a estimular. Daí cada um vai pegando um papel. Daí quem pega o papel vai ter que fazer essa brincadeirinha com o seu parceiro. Daí vocês brincam. Ó, só pode ser isso aqui. Não pode passar nisso. Daí vocês, por exemplo, estimulam, estipulam um minuto, 30 segundos. Daí depois vai um pro outro. Pra ver quanto tempo vocês vão aguentar ficar só nesses toquezinhos antes de ir pro aquele card intenso. É bem legal também. Então, bebê, espero que você tenha gostado dessas cinco brincadeiras. Não adianta tu ver o vídeo, não. Tem que colocar em prática com a sua parceira. Pra todo mundo aproveitar muito bem. E também conta pra gente se você já fez alguma dessas brincadeiras ou se tem alguma outra brincadeira que você já fez com a sua parceira e que foi bem legal. Ou se já teve algum mico que você passou tentando fazer uma coisa diferente. Conta pra gente. E se você quiser tiver outras ideias de brincadeira, fala pra gente que a gente pode fazer outro vídeo sobre brincadeiras picantes pra tornar a relação mais gostosa. Então, esse foi o vídeo de hoje. E vem com a gente da Sex Lux Academy Ter e proporcionar mais prazer.